Olha só essa situação agora. Nós vamos trazer pra você o nosso beijê na comunidade com o Rudinei Vieira. Pode botar a tela pra mim. Tem um pessoal aí que não consegue dar conta da casa limpa. Pegar a roupa no varal então, gente, é o problema, né? Porque a roupa, você coloca lá pra secar, ela volta dura. Tanto pó. Mais suja do que limpa. Tem gente que chega no trabalho sujo de poeira. E essas são algumas das dificuldades dos moradores de uma rua no Jardim Bonfim, Almirante Tamandaré. Por lá o asfalto chegou só até a rua ao lado. E a rua que não tem asfalto, né? É essa que foi lá a nossa equipe. Inclusive foi apelidada de Rua do Pó, né? O BG na comunidade com o nosso Rudinei Vieira, que está se recuperando da garganta, esteve lá no local. Vamos ver. E o BG na comunidade chegou a Almirante Tamandaré, cidade da região metropolitana de Curitiba, com mais de 121 mil habitantes. Mais precisamente na rua Alfredo de Andrade, aqui no Assados da Esté. Só que infelizmente hoje eu não vim comprar frango, Esté. O asfalto chegou no Jardim Bonfim até a rua Plácido Gomes, esquina da casa do seu Edson e parou. Ele mora há mais de 40 anos da região. Recentemente viu o movimento de veículos aumentar e a poeira também. O movimento depois que fizeram o contorno aqui, o movimento passa tudo por aqui, ó. Aumentou bastante? Aumentou grandemente o movimento aqui. Então, o pó é terrível. Chega tarde aqui no horário de pico aqui, é terrível o negócio aqui, entendeu? Seu Edson, os moradores aqui já se uniram, por exemplo, até ali veio o asfalto, mas vocês contribuíram. Porque a gente pagou, né? Até ali, e daqui pra cima falaram o que eu ia fazer. A gente já fez várias vezes. Reunião na prefeitura, da Almirante Tamandaré, e fica, vamos ver, vamos ver, e tá a situação desse jeito que tá aí. Apesar de não ter asfalto por aqui, passa até ônibus. A linha Janine atende a população do bairro, mas quem pega o busão dificilmente consegue fazer uma viagem confortável. Chegar no trabalho com a roupa limpa, então, nem sempre é possível. A dona Eunice mora aqui, ó, há mais de 30 anos, trabalhou a vida inteira como doméstica, agora tá aposentada. E pra ir trabalhar, sempre foi de ônibus, né, dona Eunice? Sempre foi de ônibus, sempre peguei ônibus. Quais são as condições dos ônibus que passam aqui pra pegar a galera que mora na rua? Nunca dá nem pra sentar dentro do ônibus, porque é uma poeira que Deus o livre. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Não tem condições de ir pra sentar? Sempre tá grosso de sujo mesmo dentro do ônibus. E como que faz? Vai de pé. É, quantas vezes eu ia trabalhar e não podia sentar porque não dava pra sentar por causa do pó dentro do ônibus. Chega no trabalho, tudo sujo. Chega no trabalho, vai de pé ou chega lá, tudo sujo. Se a poeira invade até o coletivo, imagine as casas. Agora eu tô aqui na casa da Mery, só que atenção, viu Edição? Antes da gente fazer o bate-papo aqui, entrevistar a dona Mery, que mora aqui há quantos anos já, dona Mery? 19 anos. 19 anos. Coloca aquela música lá. Aquela, Edição. Vocês sabem qual que eu tô falando. Vai, vai. Coloca a musiquinha aí. Vai. Olha a situação, minha gente. Olha isso aqui. Presta atenção. Sobe o som, sobe o som. Isso. Boa. Agora, dona Mery, isso aqui é só hoje, porque nós estamos filmando, ou é todo dia? Todo dia. Todo dia é esse sacrifício aí que você põe. E o desejo da senhora é ter a casa limpa, né? Mantendo, porque é difícil ficar com a casa desse jeito de pô, né? Tem condições de manter limpa? Não tem, não tem. Agora nós estamos na área aqui onde que é aberto. E dentro de casa? É pior. Sério? É pior. Bem pior. E os problemas respiratórios, galera, tem ainda? Todo mundo aqui tem esse mesmo problema. É? Respiração, renite, sinusite. Tudo, 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 tudo. Tudo it? Tudo it. Que, meu Deus. Vamos lá. Hoje nós viemos para dar uma ajuda para a senhora, não só para pedir aqui uma solução definitiva, mas para ajudar a varrer, tá bom? Beleza. Senta aqui. Pode sentar. Não, não, não. Calma, calma. Não, não, não. Antes de sentar, calma aí, calma aí. Senta aí, não, não. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, calma. Tá, dona Mary, pode sentar que hoje a limpeza é por nossa conta. Beleza. Tá bom? Vai. Levanta o pezinho, por favor. O netinho da dona Mary, aí no colo da mãe, tem apenas um ano e dois meses, minha gente. E tão pequeno, já sente as consequências do local onde vive. Sofre com essa poeira, né? Sofre, sofre bastante. Até então não dá para soltar ele no chão por causa da poeira. O asfalto aqui, até para a qualidade de vida de vocês, seria uma saída, né? Até para melhorar a qualidade de vida de vocês. Seria. Seria porque a casa estaria limpa, as crianças estariam limpas, as crianças poderiam descer no chão brincar, os brinquedos dela não ficariam sujos, as louças, deixar escorrer, a hora que você vai ver, tá cheio de pó de volta. É secar, guardar, as roupas também, se deixar no varal, a hora que você vai ver, tá tudo dura. Marceneiro há 40 anos, seu Lauro até suporta a serragem da madeira, mas para ele, a poeira da rua é disparadamente a pior. Seu Lauro, como marceneiro, o senhor está acostumado a lidar com poeira, né? Isso. Mas de madeira. Mas de madeira e pó da rua também tem bastante. Mas o pó da rua é pior? Ah, se o pó da rua é pior. Esse é o pior, pior. Se não consegue limpar a casa, toda a vida é aquela poeira direta, né? Agora, olha só esse condomínio com mais de 1.100 unidades. Ou seja, minha gente, serão mais de 1.100 famílias que também sofrerão com a poeira toda invadindo os apartamentos. Nesse quarto aqui dormem a filha e a neta da dona Edna, que sofre uma barbaridade, né? É, bastante. A neném tem renite, tem sinusite, sofre bastante com essa poeira. É horrível. Você vê as coisas em cima das cômodas e você passa a mão, está grosso de terra. Todo santo dia tem que limpar e é impossível você manter a limpeza desse jeito. Não tem condição. Não só os móveis, a cama, a mesa, sofá, tudo empoeirado? Poeira para todo lado. Você bate a coberta, sai aquela nuvem de pó. É horrível. A janela fica tudo cheia de terra nas beiradas da janela ali. Todo santo dia tem que passar pano porque senão não tem condição. A rua Alfredo de Andrade ainda tem outro ponto crítico, a falta de iluminação. Os três postes no início da rua estão sem luz há bastante tempo. Se não bastasse a falta de asfalto, a poeira, a sujeira, a iluminação aqui também falhou. Falhou. Completamente. Sem luz, na escuridão total. E ainda com risco de cair nos buracos, né? Que tem buraco no asfalto e é um problema sério aqui. Vocês já fizeram solicitação para consertar? Já, já foi feito o protocolo, tudo, mas a gente liga na alvidoria e ninguém atende. Tem quanto tempo já que vocês estão pedindo aqui? Mais de um mês. Alô, alô, Prefeitura de Itamandaré. Por favor, luz na rua Alfredo de Andrade. Precisamos da iluminação pública. E então, Prefeitura de Almirante Itamandaré, será que já não está na hora de olhar para esse povo aqui do Jardim Bonfim? Boa tarde, bom dia, boa noite, seu prefeito. Eu tenho que falar sobre a tarde, a manhã e o dia, porque o nosso tormento aqui é diário e dura o tempo todo. Cobre-se os impostos, cobre-se iluminação pública, na qual a gente não tem. Atenção, Prefeitura de Almirante Itamandaré. Por favor, arrumar o asfalto e a iluminação. Não aguentamos mais tanta poeira e escuridão. Só tem promessas. Quando chove aqui, é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Ó, e a amplificação da voz da população do Jardim Bonfim, né, foi ouvida. Foi ouvida, inclusive, uma resposta aqui da Prefeitura. Eu acho que já é o caminho. A resposta que nós acabamos de receber, inclusive, da Prefeitura é a seguinte, meus amigos do Jardim Bonfim, tá? É que a Prefeitura, hoje à tarde, vai fazer uma visita aí da Rua Alfredo de Andrade, no Jardim Bonfim, e vai conversar com os moradores. Prefeitura, inclusive, viu, Rodinei? A Prefeitura disse que vai lá pra avaliar toda essa situação e conversar com os moradores da Rua Alfredo de Andrade, lá no Jardim Bonfim, Almirante Itamandaré, tá? Então, agora, é torcer pra que as coisas aconteçam e as obras sejam realizadas e que vocês possam, né, se sentir aliviados aí, depois dessa conversa com a Prefeitura. É o que a gente também espera, tá bom? Então, por favor, vamos atualizando aqui com vocês, mas já temos essa informação de que a Prefeitura vai avaliar todos os problemas ali, na Rua Alfredo de Andrade, e vai conversar com os moradores, hoje à tarde. É importantíssima essa transparência, ou seja, que ela vá lá, ouça realmente, veja o problema de perto, e não de binóculo à distância, mas de perto, e dê uma solução que seja satisfatória, porque pó, além de sujeira, além dos incômodos, também dá uma limitação na qualidade de vida, né? É importante que as pessoas tenham boa qualidade de vida. E iluminação, segurança, né, Jasson? É isso aí, vamos acompanhar. Agora, olha só essa notícia boa aqui. Presta atenção nessa notícia boa aqui. Alguns dias atrás, a gente mostrou a situação dos moradores do bairro Cachoeira, que estão há mais de um ano convivendo com o esgoto a céu aberto. Lembra disso? Pois é, depois de tantos pedidos para a Sanepar, né, de tantos protocolos e de tantas, né, de tantos nãos também, eles só viram uma solução, chamar a OBG na comunidade. O Dinei foi lá e viu que o problema de... o problema realmente era complicado. Viu de perto o problema. O esgoto fica na rua Engenheiro Francisco Xavier Drizel, mas o cheiro era tão forte que invadia todas as casas da região. Isso sem falar na sujeira e nos bichos que começaram a entrar nas casas. Segundo os moradores, em fevereiro, uma empresa terceirizada da Sanepar chegou a ir até o local para fazer o conserto. Mas as equipes abriram um buraco de quase dois metros e não fecharam. Logo que a reportagem foi ao ar, uma outra equipe foi até o local para fazer uma vistoria. E hoje, 15 dias depois, os moradores nos enviaram este vídeo. Bom, detalhe é o seguinte, funcionários da prefeitura estão lá para resolver, para solucionar esse problema do esgoto. Uma notícia, né, boa a essa altura do campeonato. Vamos torcer para que logo seja resolvido, então, essa questão aí também. Agora vem para cá.